Torre-a-lhe! Enslave-a-lhe! Lokir Felhart! Tirante de Nagarmon. Este é capaz de cumprir. Estrela-a-lhe! Estrela-a-lhe! Lorde do Corpo Black. Lorde do Fear! E por que Elves da Floresta? Elves da Floresta ficou muito legal agora para mim, porque lançou os mods que eu queria quando lançou a última DLC deles, que são os animais selvagens de todas as outras facções para os Elves da Floresta. Porque comandam a floresta, então qualquer bicho que está na floresta lutaria pela floresta, basicamente. Então acho muito legal agora que está cheio de moço selvagem no bagulho. Anões sempre são a melhor, não tem como não. Qualquer universo. Baterista de chaleira degenerado. A crueldade e o excesso têm um certo ritmo. Mina de Ouro. Ao descobrir uma camada de ouro substancial, a mina precisa de fortificações contra outros caça-tesouros. É, velho, tem que proteger meu ouro. Será que eu consigo... A morte da terra, mongrels! A torre é chamada! Como nós! Desenvolve-se! Morra! 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 Deve-se pagar a Krakenn! Não importa! Os danos só sumam naquela muralha e destruam qualquer arqueiro que estiver ali em cima, velho. É isso que a gente precisa fazer. Vamo lá. Tem algum arqueiro aqui, de armadura leve. Tem aqui também, vamo pegar eles. Dreadlord! Dreadlord! Darkshards! Seguindo, seguindo ordens. Entendido. Por seu comandante. Corses! Aproximando todo mundo aí, que eu vou precisar de uma segunda leva de pessoinhas. Olha aqui, Felhart! A batalha está pronta! Corre! Deixe-a! Vamo lá! Dreadlord! Vamo lá! Vamo lá! Não vou jogar! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Para morrer! Para destruir os inimigos! Vem! 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 Corte diz! Não tem dúvida! Deleiros na morte! Vem! Vem! Dreadlord! Sim! Eu vou! Vem! 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 Corte diz! Entendido! Estamos prontos! Sofrer por todos! Como você disse, sem dúvida! Vem! Drukki! Drukki! Vem! 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 Tivete! Vem! Vem! Os inimigos nos derrubaram! Surreta! Olhe! Isso não está bem! Nós temos saído! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! Desenvolvam! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! Eles são por Drakira! Não há perda! Olhe aqui, Bellheart! Os derrubaram! Nós estamos prontos para seguirem os ordens! Darkshards! Como você disse! Os guerriros Tauras! Os inimigos nos derrubaram! Nós entendemos... Isso é isso! Isso é feito! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! A única vez! Sente minha raça! Destrua-a-a! Muita gente! Nós estamos perdidos por seus comandantes! Estão prontos! Aperta para o Marder! Os inimigos nos derrubaram! Drukain! Forne o Marder! Tudo que eu estou ganhando de live eu estou usando para dar upgrade nas coisas! Tipo a câmera, eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na live! O microfone que eu usei, que está parado que eu ainda preciso comprar um pedestal para colocar aqui! Outro negocinho para aumentar a voltagem dele! Também comprei com o dinheiro da live! Eu vou dando upgrade do que eu posso! Os inimigos nos derrubaram! Por Dracira! Quem vai querer comprar o meu pé? Os inimigos nos derrubaram! O morte espera! Os corpos! Não são sobrevivores! Os inimigos nos derrubaram! Vamos! Não há mercê! O morte espera! O morte espera! Não há mercê! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O morte está fazendo! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos nos derrubaram! Os inimigos despidos! Os torcedores! Os Corsair profitable! Arrubá-los! Beleza! O ORDO! Para não ser um atrasado do Enem. A maior humilhação do jovem brasileiro... Vocês já foram? Só para eu poder ouvir publicamente aqui, brincadeira, não vou rir não, mas fala aí se alguém foi... Atanha! Eita porra eita porra trouxeram duas águas aaaaaaah nossa Help me Nossa velho mas nossa nossa socorro gente socorro Juntam essas águas aí velho Dreadspears O mestre semelhante Maticora hora de se alimentar vai pegar a águia Para o rei Nós entendemos Nós entendemos Darkshards Druk-king Advanta Nagaroth Como você disse Deleiros mortos Deve ser uma merda Que é uma prova que acontece uma vez no ano Aí você vai e se atrasa Seja por qual motivo for né Tem gente que se atrasa realmente porque teve problema no transporte público Mas os que se atrasa porque foi preguiçoso mesmo Perdeu a hora sei lá A sensação que deve vir depois que acontece o negócio deles deve ser horrível A sensação que deve vir depois que acontece o negócio deles deve ser horrível A escola nos ensinou A escola nos ensinou A escola nos ensinou Uma armadura despedaçada Vamos colocar para um... Corsário Deixe nada mas uma bomba Eu vou levar Vamos ocupar Devo matar a princesa ali né Mas tudo bem Ruína irrestrita Agora que Teclas foi derrotada Quem poderá banir as forças do caos desse mundo? Derrotou Teclas Reserva de poderes e eventos de magia mais 10 para o exército Infelizmente não tem ninguém ainda Estandarte rústico Os remanescentes corruídos de uma armadura Agora monta esse estandarte O estandarte exaura uma aura de decadência Que infunde com aquele que carrega Da Defone é fácil de ali Aqui... Pode tirar esse aqui Aqui vai dar bastante dinheiro então, por favor Coloca esse daqui Coloca esse daqui Você... Vamos colocar... Eu poderia até atacar aqui a serpente... Fumacenta deles Eu acho que dá né Ele falou... Ele falou... Você viu né Eu falei acho que dá né Ele falou sim Eu confio Se ele falou que sim Eu confio Aí Sucesso É muito fácil É muito fácil tá capovado costeiro com os elfos negros né Bônus ao se defender Pode ser útil viu 15 de armadura Inexpugnável Cada arca negra é uma fortaleza sem igual Jogar-se contra as defesas de pedra negra É uma estupidez que bela loucura Dando perforante mais 5 e armadura mais 15 ao se defender Para todas as unidades do exército Tá... Aqui É bom a gente liberar bastante coisa com ela também Porque a gente pode recrutar coisa direto à arca negra A gente nem precisa ter a construção no lugar A gente só precisa da arca negra Aumentar a renda de spoilers é muito interessante Mas eu quero mais focar em recrutamento com ela agora mesmo Tipo cavalaria por exemplo Ou eu pego o level 3 logo Para pegar a carruagem do flagelo Que é maravilhosa Ahn... 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 A outra só o level 4 né Também é que a roda de flagelo a gente faz bastante estrago E a lente grande É perfeito para derrubar lagarto Que é o que a gente vai precisar fazer né A montaria dele é um Sea Dragon? Eu não vi Do Almirante? Pô legal velho Aí ó Vamos ver como é que fica isso aí né Não tinha visto não Hum... Tá só tem que matar depois essa galera aqui Ahn... Crescimento ali... Não acho que eu vou guardar esse dinheiro para eu gastar quando eu terminar de construir essa parada aqui Coloca ali qual tributário aumentado que vai dar ainda mais dinheiro para a gente Deve ter liberado mais uma arca negra agora? Não... Número máximo de arca negras Tá... Tranquilo Depois se o arca negra estiver mais ou menos decente velho Eu vou vir empilhar aqui Provavelmente não aqui porque aqui é muito perto para eles me atacarem Mas eu posso cruzar mais aqui para cima por exemplo Pegar povoados costeiros aqui dos elfos nobres Que aí eles já me odeiam mesmo Então foda-se ficar atacando eles tá ligado? Enquanto a gente pega a lustra Aí a gente ganha dinheiro de pilhagem, tesouro É... É um plano bom Eu só queria outro arca negra para ficar patrulhando aqui para mim Ajudando a dar as habilidades né Mas se eu não conseguir pegar por enquanto, tudo bem Ajuda-me 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 seguindo o ritmo vertiginoso do combate, a facção que estava jogando era os Hathlens, ou Júnior. Alvoroço do caos, famoso caos, nuvens negras se aglomeram ao norte, há rumores de que as tribos bárbaras que vivem à sombra do caos firmaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro, e agora se aglomeram em um só bando, as hordas se fortalecem sugando no caos, parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré da ruína solle e engula o velho mundo, destruindo e corromper tudo em seu caminho, reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra, erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira, depois molde os coadureiros da batalha, assim que quando chegar o momento da vida e tempestade, talvez você sobreviva. Compreensível e tenha bom dia, doce tchau. Subjugos Azur, espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes, liderança mais 5 contra os elfos nobres. Tecla já era, bandeira do lamento, aqueles que caminham sobre a bandeira do lamento sabem que seus inimigos se encolherão de pavor, pois a face funesta na bandeira lamenta e geme, acirrando o terror. Causa pavor e medo para não dar a designada. Esse aqui é bom para pegar depois que a gente chegar mais perto dos elfos lá. Vamos colocar mais ataque corpo a corpo, porque se ele acertar ele não precisa se defender. Esse guerreiro tem um pacto com sua lâmina, ela é uma extensão do seu corpo e mente, tornando-a uma dupla... Eita, pera. Tornando-a dupla um inimigo mortífero. Está os... Aqui também tem recurso exótico de animais, né? Tá, vamos colocar a guarnição mesmo assim. Vamos pegar esse aqui para reduzir a manutenção das unidades da arca negra, assim eu posso deixá-la mais forte ainda. Daqui eu não estou vendo mais nenhum tesouro nessa região, fácil para eu pegar. Aqui em cima... Nossa, tem uma... Ah, não, aquele nem é tesouro, não. De qualquer forma, a única costa que vai dar... Ah, tem aqui, ó. Estou mostrando. Esse aqui é um pouquinho mais forte, no entanto. Mas a gente vai aqui agora recrutar mais coisas. Pega mais espada soturna. Mais arqueiro. Pode colocar level 3 aqui. Se bem que... Não, muito crescimento. Eu preciso de 4 de crescimento. Para acabar o arca do flagelo. Só quando tiver acabar o arca do flagelo que eu vou para cima do Jitsa, velho. Que com certeza já deve ter algum dinossaurinho me esperando aí. Eu poderia vir para cima do... Do Dr. Harkon agora. As 49 ou 55, não pode ter um meio termo aí, velho. 52, sei lá. Ah, vai as 55. Traz o fogo e terror. Isso vai ser feito. Isso vai ser feito. E ele nem está aqui na cidade, hein. Ele realmente deve estar ocupado aí com o Jitsa, o que é muito bom para a gente. Saudades dos meus 20 mil escravos do... Olha lá, falando neles. 20 mil escravos do Belacor. Mas a força deles ali está bem alta até. Tem algum full stack escondido em algum lugar aí, velho. A gente pode esperar o momento dele bater nesse full stack de Jitsa. E aí depois a gente pega esse momento e ataca o que sobrou da batalha, né. Para eu ter que declarar guerra nos dois. Pode ter ido na Arábia também. É por isso que eu vou passar ali com a Arca Negra só para fazer aquele scout bacana aqui. Está meio complicado. Mas estamos de volta. Vocês só perderam o finalzinho da passagem de turno. Aconteceu nada demais, não. Não sei se vocês ouviram falando, mas eu falei que eu ia esperar esses dois saírem na porrada aqui. Para eu não ter que brigar com um full stack de Lagarto e um full stack do... com o Luthor Harkon, né. Inclusive é quem está aqui também. Também está em guerra com o... Luthor Harkon. É, está dando essa queda, tipo, dá uma queda no dia quando eu estou fazendo live e depois nunca mais. É bizarro. A Fera das Profundezas. A carcaça de uma fera marinha está flutuando em algum remanso próximo. Para o espanto de todos, uma força explosiva, despeda só a criatura misteriosa, expondo as vísceras do animal morto. Essa descoberta inusitada pode render frutos. Quem sabe quantos tesouros devorados existem na barriga do monstro. Porém, um navio desconhecido foi visto nas proximidades. São catadores rivais. Quem quer que sejam, você não é do tipo que compartilha espólios. Vamos saquear a carcaça e tentar pegar o máximo de tesouros, né, velho. Então, mas vai ser tranquilo. Então, não vou nem... Nem vou lá. Bom Capitão de Mar, essa pessoa tem pleno domínio dos meandres na navegação. Conquistou vitórias em várias batalhas navais. E dando-se mais cinco ao lutar no mar. Para o Almirante. Fera das Profundezas. Os catadores rivais que você havia detectado eram de uma horda flibusteira de piratas mortos-vivos. Quando você se aproximava dos restos mortais, eles apontaram armas e canhões na sua direção. Após derrotá-los na subsequente batalha marítima, você pirou os cofres do galeão inimigo, que estavam repletos de riquezas e bugigangas extraídas da barriga da Fera Morta. Oito mil tesouros de boa aí. Sacrifício de Kane. Uh, isso aqui ajuda pra caramba. Kane não gosta de vítimas indefesas. Ele prefere aquelas que lutam pela própria vida. Mas quando o sangue começar a jorrar, será que o instinto de sobrevivência fraquejará? Esse hit está disponível para conduzi-los a esse painel de hits no canto inferior direito da interface da campanha. Ok. O Senhor do medo. O oceano se espera. O oceano se espera. O que o oceano se espera. Aqui vão um falso corsário também, porque tem vários. Quanto de crescimento que eu preciso, não? Quatro. Tá. Aqui tem obsidiana. Vou aumentar um pouquinho da renda. Mas coloca ordem pública. Menos dois aqui também. Próximo turno dá pra colocar guarnição ali já. Vamos melhorar essa aqui pra colocar muralha. Pode melhorar esse crescimento aqui também. Gastar esse dinheiro aí que eu peguei, né? E aqui, o que eu posso construir aqui? Posso gastar aqui com coisa do level 3, né? Tipo de magos. Eu preciso de um magos, né? Eu preciso de um magos, né? Eu preciso de um magos do Loki. Quanto antes, melhor. As sombras é bom, mas eu preciso liberar magia primeiro, velho. Sem magia é complicado brigar aqui com os lagartinhos, né? O bom dos Elfs Negros é que eles gastam escravos nos hits. É, velho. Por enquanto tá baixo nosso bagulho de escravos aí, né? Mas, logo menos, fica sinistro. Quando começar a ter bastante rebelião, bastante batalha. Cadê seu full stack, Lothar Harkon? Barba de craca. Que nojo. Tá cheio de herói, mas nem sinal do deserto dele. Deixa eu ver se ele tá só que vocês despertaram aí, velho. Tá... Tá esse cara, ele não tá por aqui. Ou os caras tão atacando por baixo e ele tá atacando por cima lá, né? Tão brincando de cirandinha com... Com as cidades. Ah, é. Tem que configurar a passagem de turno. É, facções aliadas, não quero ver heróis. Vai rápido. Facções inimigas, não quero ver heróis. Neutras também não. Hoje, animação rápida pras Neutras. Vai embora. Ah, é. Find my way. Beleza. Beleza. Você tem aliado já do Terrawin? Não, você só é aliado do... Você tem a cor comercial, na verdade. Você tá meia-meia. Ou seja, você tem dois full stacks no mínimo, né? Peguei expovoado. Se eu declarar guerra em você agora, eu tô provavelmente fudido. Porque até eu chegar aí, você vai pegar as das ali de baixo. Bom, deixa eu gastar aqui primeiro em Oxiótio. Oxiótio. Guarnição. E... Feitiçarias aqui, ó. Lar das Feiticeiras. Os servos de Recarte estudam incessantemente para descobrir novas formas vives de canalizar a energia sombria. Isso aí. Força 3, mas respeita. Ah, despertar com 20 ali. Cara, eu tô pensando muito pra Itz agora, mas se eu for pra Itz agora... Eu vou ter um problema sério pra atacar o Luthor Harkon depois. Se eu não atacar ele rápido, vai ter rebelião aqui direto. Se eu precisar de estábulo do Mestre das Feras, qual que é o estábulo? Ah, ele é level 4. Sim, libera a Medusa. Pô, agora eu tô na dúvida de quem que eu ataco, velho. Se eu vou pra cima de Itz aí ou Luthor Harkon, eu só tô em guerra com os Skavens e os Despertos, né? Ah, cara, eu acho que eu vou pra cima deles. Porque se eles estão em guerra com os Skavens, eles estão tocando o ataque de cima. Luthor Harkon. Eu só vou. Mantém o bloqueio aí. Fale Harkon, pronto. O Krakon lorde luta! O Krakon lorde luta! Causar medo e pavor. Coloca pra um Corsário. Bastante Saurio de escudo já, hein? Tier 2. Beleza, vamos lá. A máquina vai controlar de novo o segundo exército aí, porque eu confio nas habilidades dela, só que não. E vamos lá. Enfrenta o Rodak Koden. Eu confio no Krakon, eu não confio na máquina controlando ele, o Felipe. Tá, nossa aliança vai aparecer do lado dele, o que é ótimo. Portanto, que ele atacasse instantaneamente quando começasse, né? Seria maravilhoso. Eu vou colocar todos os Corsários do lado esquerdo, porque se ele atacar lá bonitamente pelo lado direito, a gente não precisa nem se preocupar. O franqueamento é só ali, velho. Sim! O que é feito? Harkon, corte! Lutam eles! Entendido! 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 Lutam eles! Redspir, nós estamos prontos! Elves escuro! Movem! Por Kain! Advança, Drukh! Masecarem eles! Corsair Handbole! Corsair, para a destruição! Para a destruição! Ajuda a fulminha Ajuda a fulminha Ajuda a fulminha Ajuda a fulminha Ataque! Vem o Dracira Crata-lhe Fulminha Escurso 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 Morra lagartinho Morra lagartinho Morra lagartinho Morra lagartinho Morra lagartinho Morra lagartinho Venha a fulminha Mas makan a fulminha Tinha Morra lagartinho Morra lagartinho Morra lagartins Morraのは Corsair! Trash, matem! Deleu-se! Em frente! Estamos prontos! Corsair! Compose! Matem tudo! Corsair! Em frente! Deleu-se! Deleu-se! Em frente! Corsair! Diga-se! Vá! Corsair! Corsair! Gourouki! Corsair! 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 Eles vão sofrer! Eu acho que acabou! Muito bem Almirante! Muito obrigado aí pelo apoio viu! Corsair! Diga-se! Corsair! 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 A-a! Poção da Temeridade! A-a! Aqueles que beberem desse extrato podem ser todos, mas são todos corajosos, isso sim, Habilidade de Poção de Temeridade, dá bônus de vestida e inabalável, ele já é inabalável. Vamos colocar mais um Espada Soturna. Esse sacrifício para Kainer vai ajudar bastante a causa do Conduinte das Trevas para bater nos Lagartos. Estão apreensíveis nessa guerra aqui agora, porque eu não posso ir para cima do Ultra Harker agora. Seria fatal para mim. A menos que o Terra Ruim se mate lá bonitamente na cidade deles. Eu tenho que continuar brigando aqui com os nomes Lagartos. E se eu viesse direto para Axioteo aqui, ele ia pegar a minha província da Torre das Estrelas. E aí não ia dar certo. Para esse militar, 15. Chegou algum exército aí. Sim, eu vou abandonar só para... só peguei agora para pegar a reposição mesmo. Senão eu ia abandonar, devastar e não ia repor o exército. Mas lutar sem a Arca vai ser difícil ali, sozinha. Beleza. Em marcha full louco mesmo. O sangrento de Nagar. O sangrento então, adeus. O malvente do Senhor. Voltaremos depois. Algum tesouro novo aqui em baixo? Não. Mas é bom a gente ficar um tempo... Na maciota aqui. Vem vindo para cá, porque enquanto você puder dar a hora eu aceito. Eu acho que até a cidade de Axioteo eu consigo dar a hora de... De recrutamento para você. Três turnos para pegar o mago ainda. Eu poderia recrutar um senhor para ajudar aí nessa... Nessa brincadeira, velho. Dá para recrutar algumas unidades pelo pavor ali. Eu acho que eu vou de grande mestre das feras. Se bem que... É, na magia eu já estou tentando pegar aí a outra, né? Vou pegar... Os caras são todos iguais nisso aqui, né? Mas beleza. Se bem que a senhora do pavor também é forte pra caramba no corpo a corpo, velho. Dá para deixar ela no catiço. Nossa. Acho que vou pegar essa... Putz, mas o modelo desse aqui é muito mais legal. Eu não gosto desse aqui com a capacete aberta. Eu gosto desse aqui da hora. Parece só usar uma mordaça, velho. Muito foda, velho. Força da arma... Eu estou na dúvida. Gente, senhora do pavor ou grande mestre das feras? Me ajude a decidir, por favor. Senhora do pavor ou grande mestre das feras? Eu estou na dúvida. Eu estou na dúvida. Senhora do pavor? Então vai senhora do pavor. Vou pegar essa confiante aqui. Nobre do pavor. Nobre do pavor. Não agora. Mais tarde. A paciência. Tem são um final clean um na verdade. Ok? Tá bom. Ahn? Qualquer coisa que eu ajude nas brigas, mas eu vou aguentar dois com você! Ahn? Feliz, Leon. Dura 15 turnos, né. Em 15 turnos eu chego em Itza? Talvez. Pois é, tem lealdade. Mas é bem fácil de controlar. Ou seja, não. Seguidores de Nagashie declaram a guerra dos Vampiros aqui dos Desperto, mano. Nagashina estaria feliz com isso. Tarka Negra, vem aqui o máximo que você conseguir. Coloca o caminho. Nós temos que pegar agora. Se eu construísse aqui, eu não vou ter dinheiro para recrutar. Dreadlord! Já que eu não vou ter apoio da arca negra lá, tem que ter mais exército. Vai ter rebelião aqui já já também. Por que está tão em ordem pública aqui? Corrupção está a 11%. Aí é complicado. Eu sou Lizard Payne. Opa. Tá, mas você tem um exército maior aí, Gorok. Você não me engana não, velho. Eu sei que você tem um exército maior aí. Cadê ele? Ele tem um exército maior, não é? Ele desculpe. E tudo bem, eu não sou muito fã de confederação não viu, Júnior. É muita penalidade para um negócio que... As vezes você vai ficar totalmente perdido por bastante tempo no que está acontecendo. Esses caras aqui normalmente não saem da floresta, eles ficam lá dentro defendendo. Espero que eles continuem lá. Porque se eles saíram, as guerras deles lá é forte, então... Vai ferrar meu ataque aí, disso aqui. Eu estou em guerra com dois lagartas, provavelmente quem vem o próximo vai ser eu ter uma ruína. Achei errado chamar assim da nossa ex-prefeita de São Paulo. Acontece, acontece. Tenta fazer uma emboscada aqui. Lóquia Felhart. Nobre de Nagaroth. O que está lá atrás? Eu marcho em frente. Outra vez. Krakenlord. Krakenlord. Sim. Próximo turno eu espero que eu consiga atacar. Vamos fazer já aqui o sacrifício para a Kayne. Porque esse condito da atrasa aí vai ser necessário. Próximo turno eu libero as magas, mas não sei se vou ter dinheiro para recrutá-la. Seria ótimo já ter ela para me ajudar em Itza lá, né? Mas não vamos com o que temos. Pois é, refúgio e anis abençoado aquela floresta ali. Se ele vier para cima da gente, acabou a campanha. Não tem condições de eu brigar com aquela galera agora. Não quiseram nem atacar o meu exército aqui em marcha. Preciso ficar recrutando mesmo. Pirataria encomendada. Quem cumpre os objetivos do refeiticeiro pode receber até cartas de corso. Mano atenção no 5% para a unidade de corso saída da Arca Negra. E na decoente da pilha de povoados, mais 20%. Nossa, está 16 na guarnição aqui. E não está com a muralha. Caracas. O poder me espera. Sacrifice-los para o Mathland. Eu tenho dinheiro para recrutar a maga? Acho que se eu recrutar aqui, ela chega mais rápido depois, né? Beleza. Então, das trevas. Disciplinado. Disciplinado é bastante bom. E... Vamos lá, a gente tem por enquanto aqui as magias aqui da Arca, né? Mas em Itza, esquece, em Itza não vai existir isso. Três croques seguros. Bastante camaleão calango. Não tem muita fantasia não, velho. Basicamente tudo camaleão calango. A torre se chama! Ok, essa torre ela tira para os... Basicamente todos os lados, né? Esses caras estão vindo daqui, então a gente ataca daqui. Temos que acabar aí com... Os camaleões, com tudo isso de flete que a gente tem, velho. Estamos prontos! E então, você é um laser, você que pensa. Doctos! E aí, a máquina vai se matar bonita nessas torres. Vamos lá. Vamos lá, arqueiros. Peguem suas posições logo. Preciso de bastante gente envolvida atirando flechas aqui, velho. Deve pra machucar deles já. Já vou soltando aí, né? Hum, eu achei que aqui daria alcance pra gente atacar eles. Arcanthus, chegaram a mais reforços. A toy deles é controlada aqui no meio, né? Essa parte aqui de cima. Vamos lá, velho. Seja que quem ele quiser. A toy tá com flecha mesmo, tá de boa. Vamos lá. Vamos lá. A morte. A morte. A morte. Você está aqui. A morte está chegando. Para lá. A morte. O camaleão está esperando! Os mortos frutados! Corses! Os camaleões escondidos! Então a gente ali para uma unidade inteira deles Guerreiros Sauros de Escudo Vamos lançar esse aqui primeiro Pronto, estou chegando ai, ok Pode até ir a lenha, atacar por aqui e a gente tenta pegar essa torre logo para ajudar na batalha Enemão! Vem a batalha, lãs! Vem a batalha, avançar a bruceira! Barriores mestres! Barriores! Brute em batalha! Brute em batalha! Brute em batalha! O que você acha? Ega para a batalha! Morte! A verdade destruição! Destrua! Teruki! Teruki! O que você acha? O que você acha? Ega para a batalha! E avançando! O que você acha? A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Matem-las! A batalha! Vamos ao ar! Nós estamos sob o fogo! A batalha! A batalha! O que você acha? A batalha! As ordens estão entendidas! A batalha! A batalha! A batalha! A batalha! Para destruição! Nagaroth! Morte, inimigo! A batalha! A batalha! Apenas para se matar! Avançam! Massa! Não corre agora! Não corre agora! Essa magia de Kane é maravilhosa! Opa! Mais um monte de camaleões na frente! Fogo no buraco! Morte-los! Morte-a-lhe! Atacar-se-a-lhe! Corsairs! Morte-a-lhe! Opa! 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 Vamos! Vamos! Os únicos aparecem! Vamos para o slaughter! Não! 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 Vamos! 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 Apenas morra o lagarto! Vamos! 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 Vá! 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 Escreve-se! Escreve-se! E te matar tudo! Nós estamos prontos! Isso está feito! A bateria diferente assim é meio complicada para a gente. Vamos sair! Algo de errado não está certo aqui, né? Claramente algo de errado não está certo. Mas tudo bem, eu vou tentar ganhar aqui a batalha, viu aliada? Obrigado aí pelo apoio. Vai ser o meu último Conduíte das Trevas. Mas é a última infantaria que eles têm, né? Então bora. É o último Conduíte. Vamos lá pegar aquele Chef Kalanga ali em cima. Naga-Rothi. Mortar os fracos! Juntos! Vá para o assassinato! 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 Como você disse! Vá para o assassinato! Vá para o assassinato! Não é brincadeira! Sexto! Não ainda isno! Vá para o assassinato! Vá para o assassinato! A Klein�만 vai atender! Ou seja, não passo por assim, não passaram! Não adoro a assassinato! Os generais deles estão cercados... Estou pegando a torre, eu acho A torre não, mas estou pegando o centro da cidade Então já ganhei assim também Como que eu não estou pegando a torre? Estou literalmente no meio O centro da cidade é nosso Começa a montagem agressiva aí Eles vão sofrer Eu não acendo não Para a destruição Corsair Advanta! Drukki! Minha bleda se apresenta É, a Toei também não quer passar para a gente não É feito! Com prazer A Toei também não quer passar para a gente não A Toei também não quer passar para a gente não Agora a Toei também não quer passar para a gente não Corsair 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 Doesn't justice Corsair 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 Sur Hamm capturing E passa, ae velho, caramba, finalmente. E agora contou o negócio, tinha que pegar a torre e ir o centro agora. Pra contar. Agora eu ganhei, né? Não? Ae. Uff. Deu bom, deu bom, deu bom. Nem sei se ela tá viva ainda, hein. Olha, saiu viva no detalhe, velho. Caramba. Saiu viva no detalhe, general. Chaga do guerreiro. Essa arma perturbadora espalha uma maldição à sua volta, incapacitando as habilidades marciais dos guerreiros. Defesa cor para cor, mais dois, habilidade de chaga do guerreiro, que tira dano de arma dos inimigos em volta. Ok, isso pode ser útil. Agressor confiante. Confiante é a chave de sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Liderança mais dois ao atacar. Diversão da hora de liderança, mais dez por cento ao atacar. As Hellebronai, lança pavorosas. É um deleite testemunhar o trabalho disciplinado e impiedoso das Hellebronai. Os corvos de Kain, arpias, as manifestações aladas do próprio Kain, mergulho dos céus, bancateando-se de suas presas com uma fúria escaldante. Tá, essas arpias vão ajudar muito na muralha. Vamos colocar o ataque corpo a corpo de novo. Coloca esse regimento no lado, que dá ataque de veneno, que também já ajuda bastante. E você fica com as arpias. Você vai levar elas lá pra mim. Não posso abrir mão de nenhuma unidade aqui. Eu posso pegar duas magas. Agora eu pego o mestre. Feras é muito bom que a gente pode invocar Mantícora depois. Demora um pouco, mas invocar Mantícora ajuda bastante. E o Rebanho da Perdição tem uma magia maravilhosa, barata, que a gente pode ficar spamando. O fogo é uma magia que dá dano pra caramba, né? Mas provavelmente eu vou recrutar uma senhora de fogo depois. Então acho que aqui eu vou pegar feras mesmo. Sorceras de Nagra. Eu sou de defesa. Dá pra colocar estradas aqui, né? A gente precisa mesmo pra se movimentar melhor aqui. Senão fica os... Vai demorar um pouquinho pra fazer essa reposição aí, no entanto. E aqui eu posso conseguir o negócio da carruagem do flagelo. Gaiola das arpias. As arpias são um bom presságio para os druks. E mau auguro para todos que os enfrentam. Isso aí. Fudeu. Agora lascou tudo que tinha direito, velho. Tá, eu vou ter que controlar. Rapaz, mas veio de surpresa isso aqui. Sei lá se é possível, mas vamos tentar, né, velho. Rapaz, goroque do céu, velho. Não tem nem vidro pra afetar esse cara, velho. Tá, beleza. As reforçam vindo aqui. Eu vou correr com eles pra cá. O mais rápido possível. Flechas aqui. Adoraria conseguir segurar esse meio aqui, mas vai ser uma tarefa quase impossível. A gente pode usar o high ground que tem aqui. Pra dar debuff neles, né. Eles estarem lutando em high ground, eles têm penalidade. Estamos todos muito fodidos. Vocês podem ficar aqui pra atirar por cima deles. Dark Elves. Os Corsais eu vou tentar usar pra flanquear depois. E vocês aqui também eu vou ver o que eu faço. Mas é isso aí, mano. Minha general é só também com nada de vida. Bom, tem o poder das trevas também pra ajudar. Não sei porque que não pegou a hora da arca, se ela ainda tá na hora, mas... Tudo bem. Pois é, acabou o Goroque. Eu tenho terreno superior. Não tente. Você foi meu irmão, Anakin. Eu vou... Para o rei. Especial. Eu vou acelerar aí, enquanto a nossa parada vai acontecendo. Derrubar esses Terradontes seria muito bom, velho. Tem uns Camalhão Abençoado vindo aí. Só passo correndo, velho. Preciso que vocês venham pra... Pra defesa. Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Avançando. Tuve! É foda que talvez o general seja focado com essas flechas aí. Cold-blooded killers. Quem disse? Achei que ainda tem que chegar aqui tranquilo. Dark Shard. Hack. Cut! Corre, 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 corre! Vai, vai, vai! Sim, eu vou! Dormeiros! Drukim! Estamos prontos! Para o reino! Entendido? Drukim! Advanta, Drukim! Prontos prontos! Veja esses aqui! Eles não correram! Ele está escondendo o caminho mais longe! Malditinha! Por que você não ataca os lugares aqui mais perto? Acho que eu tenho polvo para preencher todas essas... Não dá não, velho! Tá aí! Flechas estão comendo! Beleza! Deu para chegar aqui em vocês! Já pode virar aqui e defender o High Ground também! Defenda com suas vidas! Para o chefe! Vem para quem! Corsair! Drukim! 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 Se você não alcança, você sai fora. Vocês estão prontos? Eu poderia tentar pegar os porçais e dar uma mega volta aqui. Para flanquear aquela galera ali dessa escada aqui. Que ainda está vindo bastante gente, né? Pode parecer que você está tranquilo, mas ainda está vindo bastante gente. Para encostar muitas fantarias deles, eu vou dar o conduite das trevas. A gente está vindo três fantarias, eu vou dar uma conduite aqui. Olha aqui, Bellheart! Os atletas estão na morte. Vamos lá! Encostou as três fantarias? Encostou! Vai lá para cima. Por favor que pegue as três, por favor que pegue as três. Beleza, pegou as três. Um atleta! Um atleta para matar! 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 Vamos finalizar caçando os caras Você vem pra cá também Vocês 3 vem pra cá Vem pra cá Tem que segurar 90 segundos nessa região Deixa a General aqui dando apoio de liderança Vem pra cá Tem muita gente ainda Vamos chamar de tão quantidade Mas tem muita gente ainda Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá A Criar Vem pra cá A Criar Vem pra cá Vem pra cá Em Michigan Vem pra cá Vem pra cá Eles vão quer ser matos Os оперacionais Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Naguropi Você é um acordo Recapitalmente sem dúvida Atenção Lá temos a capacidade Onde a sua escala Sem dúvida A destruição Vida! Os Shards dark! Forne! Vida! Vida! Duelers em morte! Doruki, para frente! Vida! O Filho espera! Usa eles! Vida! Com alegria! Destrua! Espelha! Dreadlord! Espelha agora! Espelha! Aonde que a gente conseguiu defender uma cidade dessa? O que a gente tinha aqui com outro exército que ele veio. Não é nunca! Vocês podem ir perseguindo aqui, vocês atiram correndo. Ajuda bastante, vem cá. Volta pra cá você e deixa só um atirando aqui. Não há merda! Por uma vez, a batalha cai. A vida é a vida, né? A murder espera! Advanta, Druki! Sofrer por tudo! A carnaja espera! A destruição vem! Seria mais fácil se o Loki não tivesse vida suficiente pra brigar, né? Mas não tem. Druki! Sem dúvida! Volta! Sem sobrevivores! Terror e morte! Espelhas escutadas! Vem para a peça! Corsair! Morrem, fortes! A fortes! Você causa medo, né? A fortes! A fortes! A fortes! A fortes! Acabou, a munição vai na porrada Como é que a liderança ele aumentou mais depois que eu cerquei ele? Agora ele usou um monte de liderança, mas antes não Nossa, feio aqui Aqui feio, chegou mais dois grupos sei lá da onde aqui Tem algum antigrand disponível aqui ainda? Meu último conduit Beleza Volta aqui, Hagrad, não vai em cima Advançam, Drúki Vá para a morte Carnagem espera Ordem, escuridão, escuridão, por todos Corsair Handbos! Corre! Volte! Isso é verdade! Dorme! Torrezinha minha amiguinha! Metralha esse fantareio que está vindo aqui velho! Quando eles entraram no high ground a gente vai avançar. E foi! Move! Dreadlord! Move! Dark Elves! Druki! Pronto! Para o rei! Pronto! Druki! Para a destruição! Avançando! A ordem está entendida! Estamos prontos! Druki! Para o rei! Sim! Eu vou! Avançando Druki! Avanço! Peguei! Avanço! Vá! Avanço! 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 Vá! Avanço! Mas graças, obviamente, ao conduzir das trevas aqui, que sem isso não seria possível, né? A desvantagem que estávamos aqui. O que é isso? Morreros sem poder! Vakara! É muito rápido, mas não dá para matar não. 10 aqui ainda... É o poder do High Ground, amiguinhos. O Goroque está bem machucado aqui também. Eu não quero matar ele, eu quero feri-lo de maneira mortal. Tomara que ele esteja em marcha, o exército do outro, né? Eu não queria matar ele... Agora já foi. Vitória heróica... Tchau. 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 Tchau, tchau.